Atenção, foi dada a partida para o sétimo pare do programa. Amplificado toma a ponta, vai livrando meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, Wolf Bad, aparece na segunda colocação, Novo Mercado corre em terceiro, em quarto, Tupiniquim, em quinto, lá por fora, Hopful Winner, em sexto, Calique Light. Amplificado, mantém meio corpo de vantagem, Wolf Bad, corre na segunda colocação, Novo Mercado corre em terceiro, Tupiniquim corre em quarto, Hopful Winner, em quinto, em sexto, corre Calique Light avançando, tentando a quinta e a quarta colocação. Atenção, faz a primeira para a segunda metade da grande curva, amplificado, mantém meio corpo de vantagem para o Wolf Bad, correndo em segundo, Novo Mercado corre em terceiro, assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, amplificado, virou na frente, mantém meio corpo de vantagem, o Wolf Bad corre em segundo, Novo Mercado em terceiro, avançando, Hopful Winner, cá por fora, vai lutar pela terceira, pela segunda e pela primeira colocação, e Calique Light procurando uma passagem, colada a cerca interna, abriu-se um leque, vários competidores buscando a primeira colocação, e cá por fora, ganhando terreno ríspido, o ríspido passa de passagem para a ponta, já vai livrando um, dois, três, corpos de vantagem, Hopful Winner corre em segundo, na ponta ríspido, não perde mais, três e quatro corpos de vantagem, vão se aproximando do vencedor, firme e fácil na ponta ríspido, Hopful Winner na dupla, cruza uma faixa final. Primeiro posto pertencendo a ríspido, segundo, Hopful Winner, depois Calique Light, ou Neighborhood e os demais, vamos aguardar o placar.